Sobre a devassidão das drogas, é imperioso força de vontade e fé em Deus. Os impulsos irresistíveis, o receio, o contentamento que surge com cada dia sem ajoelhar-se às drogas, têm inspirado a criação de páginas virtuais pelos escravos químicos. Há viciados conectados a redes com dezenas e dezenas de blogueiros que expõem os seus dramas para inúmeras pessoas que sofrem das mesmas agruras. Os históricos, gravados nos espaços cibernéticos, expõem o progresso de alguns e o desfalecimento de outros. Uma súbita interrupção de comentário na página pelo criador de tal ou qual blogue, por exemplo, é explicada como uma recaída ao vício do autor do blogue. Abandonam, ou pelo menos abonam os especialistas, corroboram tais estudiosos que quando os dependentes químicos compartilham experiências, na web, por exemplo, guardam conexão com as mesmas terapias de grupo existentes, por exemplo, nos narcóticos anônimos e também nos alcoólicos anônimos. Na verdade, há viciados portadores de ansiedade social, fobia social ou sociofobia, que é a versão social, razão pela qual não conseguem se expressar em grupo de autoajuda. Por isso, os blogs podem amparar dependentes químicos que não conseguem dividir experiências em público. Nesses ciperspaços são comentadas as experiências e as angústias de uns e, às vezes, também, o triunfo de outros, ex-dependentes. Muitos blogs geralmente são construídos pelos chamados codependentes. O que é isso? Na realidade, a codependência é uma expressão empregada para mencionar parentes e familiares que passam a conviver e, às vezes, sobreviver em função dos viciados da família. E aí, evidentemente, o que nós temos que parar para pensar? Os parentes dos chamados adictos habitualmente adoecem. Há uma pressão psicológica muito intensa sobre a família que sobrevive sob constrangimento. Nesse caso, expressar relato nos blogs pode ajudá-los a desvendar que não são os únicos a passar por esse tipo de situação. Compreenderão que outras famílias convivem com dificuldades semelhadas, aproveitando, evidentemente, o importante debate sobre o desempenho dos blogs para confabulações entre os dependentes químicos, é oportuno salientar, no contexto, que é mais fácil evitar a instalação do vício do que lutar posteriormente pela sua supressão. Como proferem os membros dos chamados AAs, não há ex-alcoólatras. A questão assenta raízes profundas na sociedade. Animando medidas curadoras e profiláticas nos círculos religiosos. Médicos, psicólogos e psiquiátricos, necessitando de imperiosa assistência de todos os segmentos sociais para, talvez, minimizar um pouco os seus efeitos calamitosos. Assim, faz-se cogente, imperioso, assentar a questão da dependência química, principalmente a alcoofilia, no foco dos debates públicos. Até porque, o problema da consumação das chamadas drogas lícitas e ou ilícitas precisa ser atacado sem tréguas, a fim de que sejam encontradas soluções para a complexa epidemia da quimiodependência. Óbvio que é importante a utilização de um espaço virtual para desabafos sobre as aflitivas lutas contra o vício. Por falar em terapêuticas, existem várias maneiras paralelas de ajuda aos que dependem da droga. tratamento médico, terapias chamadas cognitivas e comportamentais, psicoterapias, grupos de autoajuda, como os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, etc. Na opinião dos especialistas da área, o tratamento do dependente de drogas não requer internação, na grande maioria dos casos, pois as respostas não têm sido favoráveis a que eles apresentem melhora nessas condições de isolamento, distante do convívio familiar. Muito pelo contrário, constatam a ineficiência dos tratamentos nessas condições, com um significativo aumento do consumo a que os dependentes se lançam após saírem da clínica. Para todo dependente químico, existe um tratamento específico. Quando a dependência é única e exclusivamente física, esta é anunciada nas crises de abstinência com reações de menor expressão. E a cura é relativamente fácil. Porém, quando a dependência é psicológica, as reações são bem mais agressivas e a cura requer muito mais tempo. Está aí a necessidade da compaixão, da renúncia e do irrestrito afeto familiar. Apresentando ao tema uma abordagem espírita, compreendemos que muitos que desencarnam sob o guante da dependência química permanecem presos ao vício nas deprimidas religiões do alentumbo. Normalmente, tais infelizes seres acoplam-se aos seus afins, os usuários de drogas encarnados, e mantam-se aos seus perispíritos a fim de sugar as emanações perniciosas derivada do consumo das drogas. As energias deletérias dos viciados do além podem, em longo prazo, causar nos viciados encarnados distúrbios orgânicos graves, tais como um câncer de pulmão, problemas no fígado, no aparelho circulatório, no sangue, no sistema respiratório, no cérebro e nas células principalmente as neuronais, devido ao enfraquecimento dos centros vitais do viciado. Portanto, os efeitos destruidores dessa subjugação são tão intensos que extrapolam os limites do organismo físico da vítima de cá, do mundo físico, alcançando e danificando substancialmente o equilíbrio e a própria funcionalidade do seu perispírito. Em O Livro Dois Espíritos, Allan Kardec indagou a espiritualidade se o homem poderia, pelos seus próprios esforços, vencer as suas inclinações mais. Os espíritos, de maneira objetiva, responderam afirmativamente, esclarecendo que o que falta nos homens, sobretudo os dependentes químicos, no caso aí eu coloco entre parentes, é a força da vontade e a legítima fé em Deus. Pelo esforço, sugerimos a todos os sobrepujados pelo vício de cá, da terra e do além, o estudo e o exercício do bem, tendo como roteiro os códigos do Evangelho de Jesus. Rememoremos que Jesus mesmo nos disse vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Disse ainda Jesus tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leque. Amém. Amém. Amém.